Atenção homens e mulheres que gostam de andar bonitos e perfumados e ainda fazendo economia o endereço certo é aqui na Avenida Brasil entre T8 e T9 Viva Bem Cosmetics que tem promoção olha só que bacana esse tonalizante com cores vibrantes que vão te destacar por onde você passar essas cores ficam super bacanas em mechas e ombre hair apenas R$ 25,90 o kit completo com luvas, folheto e coloração aqui na Viva Bem agora se o seu tom de cabelo é marrom, preto ou loiro olha só tem promoção também na linha alta moda a marca da Alphapaf em tintas a R$ 13,99 com máxima cor, brilho e tratamento para os seus cabelos agora se o que você precisa é manter o tom do loiro do seu cabelo olha só kit super bacana da Probelly Silver preço especial você tem que vir aqui na Viva Bem Cosmetics e descobrir qual valor você não vai resistir e vai querer levar pra casa pra ter o seu cabelo loiro muito mais cuidado, desamarelado e sem danificar agora se o que você está precisando é de brilho e cheiro para os seus cabelos olha só, óleo de argã apenas R$ 10,00 da Probelly aqui na Viva Bem Cosmetics se o seu rosto está manchado, com rugas ou espinhas, creme Selves a R$ 14,99 tudo isso e muito mais pra cuidar de você, da cabeça aos pés você só vai encontrar aqui na Viva Bem Cosmetics na Avenida Brasil entre T8 e T9 Viva Bem Cosmetics, a loja do profissional da beleza no pés